É isso aí pessoal, domingo 18 de junho de 2017, bike vlog, estou aqui na Vila Matias, em Santos, na avenida Senador Feijó, que é um dos principais corredores, vamos dizer assim, do retorno de quem está no centro da cidade e vai para os bairros. É uma importante rua, uma importante, vamos dizer assim, avenida, mas eu vou entrar aqui nessa rua, João Éboli, onde passa bem pertinho aqui do Monte Serrat. Aqui, esse prédio aqui ia ser um shopping, depois mudou a característica, ia ser a faculdade, passou a ser também aquela empresa que faz telemarketing, uma empresa de telemarketing. Hoje em dia, não sei qual é o fim que tem, mas é uma construção grande para essa região aqui. Ali à frente, nós temos a antiga garagem de Bondes de Santos, depois com a implantação do sistema de trolebus, ônibus elétrico, em 1963, passou a abrigar os trolebus de Santos. Antigamente era uma área coberta, hoje em dia é uma área da prefeitura de Santos. Aqui temos um estacionamento, ali adiante nós temos um antigo, não dá para ver que está cheio de carros, provavelmente, mas dá para ver ali o teto, vamos dizer assim. Não sei se vocês conseguem perceber bem adiante aqui, o resto de um trolebus Fiat, que foi da frota inicial dos trolebus de Santos, que começou a circular em 1963, e foram importados da Itália. Esse trolebus, esse resto do trolebus está aqui, vocês podem perceber, sob a ação do tempo, está se deteriorando cada vez mais. Poderia ser recuperado, porque é um item histórico de Santos. Vocês notem que aqui é um estacionamento de veículos sendo usado, que são usados pela prefeitura, estacionamento da prefeitura. Carros, viaturas, e o trolebus está ali. Um veículo de um valor histórico inestimável, porque ali, largado na ação do tempo. Eu já fiz vários vídeos sobre ele, e infelizmente não há um interesse, não há um interesse de guardá-lo em outro lugar, para conservá-lo, e está cada vez mais sendo, se deteriorando ali. Não sei se um dia, espero que vejamos, né? Mas não sei se um dia vamos ver ele de volta, pelo menos pintado, no museu, ou mesmo até circulando. Quem sabe, né? Quem sabe? Mas enfim, aqui acabou sendo essa antiga garagem dos trolebus. Se vocês olharem fotos antigas, vão ver os trolebus que saiam e entravam por aqui. Até o formato aqui desse teto, dessa cobertura, é o mesmo. Essa ruazinha aqui vai dar lá na CET, na entrada da CET. Que hoje domina o que no passado foi a garagem dos bondes e trolebus de Santos e ônibus de Santos também, da antiga City of Santos Improvement Company. Aqui é a Avenida Rangel Pestana. É uma avenida que passa por cima de um canal, o Canal 1, o primeiro canal de Santos. Ele é coberto na Rangel Pestana. Aqui o colégio antigo, Cesário Bastos. Que é uma escola bem tradicional, que hoje inclusive tem um convênio com a USP, Engenharia de Petróleo, aqui, são ministrados os cursos, né? E ali, a garagem da City. Vamos dizer assim, vou até, vou fazer uma coisa diferente. Vou passar por aqui. A City, ó, Santos Improvement Company, uma empresa de origem inglesa, depois canadense, ela era responsável pelo fornecimento de eletricidade, bondes e também gás. Tudo isso aqui era a sede da City. Então a City não só cuidava dos bondes, sim, também do gás encanado. Cuidava também do serviço de eletricidade. Depois, com o passar dos anos, foram feitas concessões para empresas, né? E acabaram essa área aqui toda, que era da City, uma área bem histórica, passou para para Light, para Eletropaulo, CPFL, enfim. E o sistema de gás passou para as autarquias municipais com o fim da concessão da City, né? Aqui temos, vamos passar em frente aqui, a Arena Santos, que é um ginásio municipal, onde há eventos esportivos e também culturais, como festa de unida e alguns eventos esportivos que existem na cidade de Santos. Como eu falei para vocês, esse terreno aqui era das concessionárias de eletricidade, depois passou para o governo do estado, enfim, depois virou municipal, terreno, e a gente construiu esse ginásio aqui. Esta rua aqui, onde é o Pestano, agora ela virou rua, né? Ela vai até o morro. E lá tem a subida do morro. Então você pode ir de carro, né? Você vai até o fim aqui e você sobe o morro da Nova Sintra. Por aqui. A direita desta avenida nós vamos ter aí a ida para o centro da cidade, através do túnel Rubens Ferreira Martins, que eu já, inclusive, fiz um bike vlog neste túnel. E à esquerda você vai em direção à Santa Casa. A Santa Casa de Santos. E ao canal 1, canal 2 e assim vai. Aqui é o bairro do Jabaquara. Onde no passado houve o quilombo do Jabaquara. Onde houve o famoso quilombo, que montaram seus barracos, né? Aqui até a abolição definitiva da escravatura no Brasil. Então foi aí no século XIX. Por isso que tem esse nome quilombo do Jabaquara, porque ali ficava essa região aqui. Inclusive, Santos foi uma das primeiras cidades a decretar a abolição da escravatura municipalmente, né? Antes mesmo de o governo federal de haver a lei áurea, né? Aqui, à direita, o centro de treinamento do Santos Futebol Clube. CT do Santos, ou Complexo Modesto Roma, centro de treinamento Rei Pelé. Que vai até... é um grande terreno que se alonga adiante, né? E ali temos a Santa Casa de Santos. Eu, em um outro vídeo, já estive aqui, né? Já fiz um vídeo aqui, que vocês devem recordar. Indo até a região ali da Vila Matias. E aqui é o canal da Avenida Francisco Manuel. Ok, é isso aí, pessoal. Um vídeo-blog, vindo lá do centro da cidade, até aqui. A região do bairro do Jabaquara, em Santos. Bem pertinho da Santa Casa de Santos. Talvez, provavelmente, o hospital mais antigo do Brasil, que não era aqui. Esta sede já é dos anos 40, mas, digo, nos primórdios ali de Santos, existiu aí a Santa Casa de Misericórdia de Santos, que começou lá no centro. E hoje tem um vasto hospital, referência aqui na cidade. Então, tem a sua importância bem grande. Valeu! Agradecendo a você que comenta, que dá sugestões. Como eu falo pra vocês, eu gosto de fazer esses vídeos fora do eixo da cidade de Santos. Pra que, justamente, a gente possa também conhecer outros lados da cidade. Grande abraço! E até a próxima!